Eu sei que tu gosta que eu puxo o cabelo Eu sei que tu gosta de beijo no pescoço Eu sei que tu gosta me olhando no espelho Eu sei que tu gosta Tu chama meu nome a todo instante Não sou seu marido, eu sou seu ficante Não tem sentimento, é só coisa de pele Eu sei que tu gosta Vai, me ligar na madruga e eu digo tô indo Vai, a gente se envolvendo, você tá curtindo Vai, vou te confessar, eu também tô gostando Vai, eu sei que tu gosta Vai, na cama gostoso chama de neném Não vivo pra tu, eu vivo no harem Já falei pra você que eu não sou de ninguém Vai, eu sei que tu gosta Vai, ei mulher, você tá demais, hein Eu também gosto demais Ei mulher, você tá demais, hein Eu também gosto demais Eu sei que tu gosta que eu puxo o cabelo Eu sei que tu gosta de beijo no pescoço Eu sei que tu gosta me olhando no espelho Eu sei que tu gosta Vai, tu chama meu nome a todo instante Vai, não sou seu marido, eu sou seu ficante Vai, não tem sentimento, é só coisa de pele Vai, eu sei que tu gosta Vai, me ligar na madruga e eu digo tô indo Vai, a gente se envolvendo, você tá curtindo Vai, eu vou te confessar, eu também tô gostando Vai, eu sei que tu gosta Vai, na cama gostoso chama de neném Vai, não vivo pra tu, eu vivo no harem Vai, já falei pra você que eu não sou de ninguém Vai, eu sei que tu gosta Vai, ei mulher, você tá demais, hein Eu também gosto demais Ei mulher, você tá demais, hein Eu também gosto demais Vai, vai... Tchau Hai Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri